Verde e Vermelho Verde e Vermelho Ainda vale a pena Vou cantar o meu país Canta amigo, canta Se és português Conheces bem Canta amigo, canta As cores que a tua bandeira tem Verde e Vermelho São as cores Da minha nação É o verde e vermelho Que eu levo sempre No meu coração E a nossa história Há de prosseguir Cada vez que ouvir Pelo mundo a nossa voz Em cada canto Todo mundo tem Outro irmão que vem Pra cantar com todos nós Canta amigo, canta Se és português Conheces bem Canta amigo, canta As cores que a tua bandeira tem Verde e Vermelho São as cores Da minha nação É o verde e vermelho Que eu levo sempre No meu coração Verde e Vermelho Verde e Vermelho São as cores Da minha nação É o verde e vermelho Que eu levo sempre No meu coração Verde e Vermelho São as cores Da minha nação É o verde e vermelho Que eu levo sempre No meu coração Verde e Vermelho São as cores Da minha nação É o verde e vermelho Ó malhão, malhão Que nasceu do povo Ó malhão, malhão Vem cantar de novo Ó malhão, malhão Que nasceu do povo Ó malhão, malhão Vem cantar de novo Ele fugiu Do povo De tanto sangue Que se escondeu De tanto chai De tanto som Que nunca mais apareceu O malhão Tá na beira do rio Tá na beira do rio Tá na beira do mar Foi naquele navio Não sei onde Não sei onde andará Ó malhão, malhão Que nasceu do povo Ó malhão, malhão Vem cantar de novo Ó malhão, malhão Que nasceu do povo Ó malhão, malhão Vem cantar de novo Ó malhão E o malhão É coisa nossa E ninguém vai dizer que não Quando ele vem Não bate um poça Bate mais forte o coração Tá na beira do rio Tá na beira do mar Foi naquele navio Eu não sei onde andará Tá na beira do rio Tá na beira do mar Foi naquele navio Eu não sei onde andará Ó malhão, malhão Que nasceu do povo Ó malhão, malhão Vem cantar de novo Ó malhão, malhão Que nasceu do povo Ó malhão, malhão Vem cantar de novo Ele fugiu Ó malhão Ó malhão De tanto van Que se escondeu De tanto jaz De tanto som E nunca mais vai aparecer Tá na beira do rio Tá na beira do mar Foi naquele navio Eu não sei onde andará Tá na beira do rio Tá na beira do mar Foi naquele navio Eu não sei onde andará Tá na beira do rio Tá na beira do mar Foi naquele navio Eu não sei onde andará Tá na beira do rio Tá na beira do mar Música Sonhei que estava fora do corpo Voava sobre o meu país Tomei a autoestrada do porto Voei por sobre o mar tão feliz Chegando a Inglaterra Aí que foi a pândiga Parou a minha entrada Um sujeito da alfanga E eu gritei Que eu não quero Não quero entrar ilegal Que eu não sou Um ano internacional Fingi que procurava carteira Nem passaporto ou grana final Senti que era o meu fim de carreira Que cena mais internacional O aeroporto apinhava Eu entrava em desatino O homem me acusava de grande clandestino E eu gritei E eu não quero Não quero entrar ilegal E eu não sou Um ano internacional No fundo do meu bolso da frente Meu bilhete cidadão nacional Mostrei ao moço impertinente Que eu sou filho de Portugal Um sorriso em sua boca Mas já sei o que é Meu Deus que coisa louca Estamos na CIA Já não preciso Mais entrar ilegal Legalizou O homem internacional Já não preciso Mais entrar ilegal Legalizou O homem internacional O homem internacional Já não preciso Mais entrar ilegal Legalizou O homem internacional Legalizou Legalizou Um ano internacional Legalizou Legalizou Oh Deus salve o oratório Oh Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada Doi lá, meu Deus Onde Deus fez a morada Doi lá Onde mora o Calisbem Onde mora o Calisbem E a hóstia consagrada Doi lá, meu Deus E a hóstia consagrada Doi lá De Gesé nasceu a vara De Gesé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Oi lá, meu Deus Da vara nasceu a flor Oi lá Onde mora o Calisbem De Maria ao Salvador Oi lá, meu Deus De Maria ao Salvador Oi lá Oh Deus salve o oratório Oh Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada Doi lá, meu Deus Onde Deus Onde Deus fez a morada Doi lá Onde mora o Calisbem Onde mora o Calisbem E a hóstia consagrada Doi lá, meu Deus E a hóstia consagrada Doi lá Doi lá, meu Deus Doi lá, meu Deus Se estiver sozinha, vem ficar na minha Vem comigo agora, toda noite pra dançar Pra dançar, toda noite pra dançar Dança é luz, é energia, é amor pra quem não tem Dança é paz, é alegria Dança comigo, você também Vira a 10, vira a 10 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 Mãe quem não tem jeito pra dançar Direito, entra no balanço Toda noite pra dançar Toda noite pra dançar Dança é cor, é harmonia Dança é cor, é harmonia É paixão que só faz bem Dança é som e é magia Dança comigo, você também Vida Tess, Vida Tess Se estiver sozinha, vem ficar na minha, vem comigo agora, toda noite pra dançar, toda noite pra dançar, pra dançar. Dança é luz, é energia, é amor pra quem não tem, dança é paz, é alegria, dança comigo, você também. Fila tess, 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 fila tess. Amém. Vai partir, é hora de ir para o mar, de estar as velas brancas e recomeçar. Vem sentir a emoção de uma ideia tão feliz, de levar de novo as cores do nosso país. Hoje os mares são os mesmos de anos atrás, e os perigos dos caminhos já não são iguais. Das espadas e florins, as surgivas e fuzis, mas há algo que ainda é preciso descobrir. Música Ensinar o mundo a dar as mãos, procurar na terra o céu do amor, ensinar o mundo a navegar em mal de paz. Música Navegador, teu destino é formar heróis do mar. Juntar tua voz a todos nós, vamos ensinar o mundo a cantar. Como as rochas encobertas fazem naufragar, não encubras teu destino que é viver no mar. Vê que não são os tufões que empurram galeões. São as calmas brisas que nos fazem velejar. Quem foi dono dos caminhos desse imenso mar? E quem deu mundos ao mundo, ainda quer mostrar. Não há terras para inventar, novas rotas a seguir, mas há algo que ainda é preciso descobrir. Música Ensinar o mundo a dar as mãos, procurar na terra o céu do amor. Música Ensinar o mundo a navegar em mal de paz. Música Navegador, meu destino é formar heróis do mar. Música Juntar tua voz a todos nós, vamos ensinar o mundo a cantar. Música Juntar tua voz a todos nós, vamos ensinar o mundo a cantar. Música Navegador, teu destino é formar heróis do mar. Juntar tua voz a todos nós, vamos ensinar o mundo a cantar. Música Navegador, teu destino é formar heróis do mar. Juntar tua voz a todos nós, vamos ensinar o mundo a cantar. Música 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor, seja o teu santo nome. Música Vem, ó teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Música 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 L.O.D. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. 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 Quem me dera estar contente é enganar a minha dor. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. 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 Amém. Amém.